Estacionamento, trocando ofensas, quando de repente o sargento aposentado da polícia militar é atingido com uma faca no pescoço. Infelizmente, o policial militar aposentado morreu no hospital. Veja só. As imagens das câmeras de segurança desse supermercado, na Avenida Castro Alves, em Rolândia, mostram o homem saindo de dentro do estabelecimento. Na sequência, ele encontra o sargento Amâncio no estacionamento. É possível ver que ele esbraveja contra o policial aposentado. O homem sai e, em seguida, o sargento vai atrás dele até o portão. Na sequência, a movimentação mostra o desespero dos funcionários do supermercado com que presenciaram. Foi aqui fora do supermercado que toda a ação aconteceu. O sargento Amâncio e o agressor saíram por esse portão, entraram em luta corporal e foi exatamente aqui, nesse ponto, nesse muro quebrado que ele foi acertado por uma facada. Um único golpe que tirou a vida do policial. Essa outra câmera de segurança mostra a luta entre os dois. Nesse momento, o sargento Amâncio já havia sido atingido. Ele tenta resistir, mas na sequência cai no chão. O autor do golpe vai embora tranquilamente. A vítima foi atendida pelo corpo de bombeiros. Aparentemente é um golpe, mas isso aí depois é melhor avaliado. Mas um golpe, um ferimento perfurante bastante profundo, de onde daí se tem uma hemorragia considerável. E que parte do corpo que ele foi atingido, o sargento? Próximo à costela. Supõe-se que tenha atingido o coração. Ele foi levado às pressas para o Hospital São Rafael, mas já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e morreu na unidade de saúde. Nossa equipe chegou no local, a polícia já estava no local. O sargento Amâncio se deparou com a situação do sargento Amâncio, que é conhecido da gente, com bastante sangramento. Não deu tempo de esperar a viatura do SAMU. Ele foi transportado, foi feito o RCP em todo o trajeto do local lá até o hospital. Mas infelizmente nada foi possível ser feito para salvar o mesmo. O sargento Amâncio morava nas proximidades do supermercado. O corpo dele foi levado pelo IML de Londrina. A polícia já identificou o assassino e segue nas buscas para tentar encontrá-lo. Uma discussão banal, né? Você vê uma discussão que poderia ter sido muito bem evitada, fica naquele disse-me-disse. O homem acaba partindo para cima com uma faca, um objeto pontiagudo, provavelmente uma faca, né? E acabou tirando a vida desse policial militar aposentado. Cai de família, uma pessoa que durante muito tempo trabalhou para garantir a segurança de todos os cidadãos. E acaba sendo vitimado numa coisa tão banal quanto essa. Tendo um objeto pontiagudo.